Olá, meu nome é Adrimon Carzel, eu sou corretor de seguros e especialista em planos de saúde. E hoje eu trouxe para vocês um plano tradicionalíssimo em São Paulo, o São Cristóvão. Vale a pena contratar esse plano de saúde? E antes da gente seguir, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. Nós estamos com uma meta de mil inscritos. E aí, se inscreveu? Bora lá! Hoje a São Cristóvão, ela foca muito na sua rede própria. O seu principal hospital fica localizado na Moca, numa travessa da Paz de Barros. Hoje ele contempla mais de 300 leitos e é referência principalmente na maternidade. Além disso, o plano contempla mais 8 centros médicos especializados em determinadas áreas da saúde. Eu trouxe aqui para vocês o Centro Médico da Mulher, com o que há mais de moderno na área ginecológica. Temos também, por exemplo, o Centro Médico Ortopedista, na região do Anália Franco. Ou o Centro Médico Pediátrico, que fica localizado na própria Paz de Barros. Para a realização de exames, você pode utilizar o laboratório próprio da São Cristóvão, mas com um diferencial, porque o seu prestador de serviço é o Deobone Auriemu, para a realização de análises clínicas e exames de imagem. Eles trabalham em parceria com o CDB, um dos melhores laboratórios que nós temos no mercado. A operadora procura atender todas as necessidades e, por conta disso, ela oferece algumas categorias. A linha mais básica, que foca só em rede própria e vai trazer para você, cliente, um preço mais em conta. A linha Conforto, que foca em atendimento na Zona Leste e na Zona Norte, com rede credenciada. A linha Conforto Plus, que dá atendimento na cidade inteira. E o produto Bem-Estar 40+, voltado para quem tem mais de 40 anos e procura um preço mais acessível. E uma das condições legais da São Cristóvão é que ela possibilita a contratação do plano pessoa física, com o seu CPF. E com isso, você não precisa pagar taxa de adesão, se filiar em uma entidade de classe, o reajuste desse plano não é calculado pela sua sinistralidade, ou seja, independente do uso que você faça do plano, o reajuste é controlado de acordo com a inflação junto ao IGPM no aniversário do seu plano. E após o envio da documentação, em até 48 horas, já é liberada a sua carteirinha para a utilização dos serviços. E nós temos alguns diferenciais na São Cristóvão, como por exemplo, o Pronto Socorro via Telemedicina, caso você não queira se expor em um ambiente hospitalar para uma coisa mais corriqueira, uma coisa mais simples. Um programa que eu acho muito interessante, principalmente para você que quer controlar o seu peso. Através de uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, com educador físico e psicólogo, a São Cristóvão te dá uma assistência completa. Existe também a emergência médica domiciliar, aonde, em uma emergência na sua casa, a São Cristóvão envia um médico até você. Se ele verificar que realmente há necessidade de uma internação, ele leva uma ambulância que já faz o translado direto para o hospital. E não podemos esquecer do desconto, de até 30% nas principais farmácias de São Paulo. Eu agradeço que você nos acompanhou até aqui, tem um QR Code na tela que vai te levar diretamente para um dos nossos consultores. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, comenta aqui se você ficou com alguma dúvida. e eu estou te esperando no nosso próximo vídeo. Até breve!